Fala rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo, mostrar pra vocês aqui hoje uma conserva de manga que a gente vai fazer. Falei, fui ali, peguei um saquinho de manga, tá aí, vou colocar nele nesse galão de 50 litros. Antes de iniciar aí, quero pedir pra vocês aí, deixa o like, compartilha, comenta, ativa o sinal de notificações aí, pra sempre você estar recebendo os vídeos da gente em primeira mão. Galera, vou estar aqui mostrando pra vocês aqui um passo a passo aqui, assim como me ensinaram, vou estar ensinando pra vocês. Não sei se vai ficar bom, mas do jeito que me ensinaram aí, falou que fica top, e eu vou estar repassando pra vocês aí. Já peguei aqui um saco, vou ter que pegar mais outro saco, que não vai dar, né? Vou colocar dentro desse tambor de 50 litros. Primeiramente aqui, ó, colocar essa manga aqui dentro dessa água aqui, lavar, bem lavar, tirar aquelas impurezas que ficam no chão, aquelas insetos. Vamos lavar, vamos passar pra esse tanque aqui, vamos lavar de novo, e a gente vai colocar dentro desse tambor, completar de água, e vamos lacrar, bem lacrado. Bem lacrado. Quando eu terminar aí, eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza?